Vamos apresentar de novo. Na sexta luta da noite, direito de ganhar a cara da pele dos cegos até 63 cigos, apresentando o lutador do paladar azul. Ele é o lutador de guardaio, ele é o lutador de guardaio, ele é o lutador de guardaio, uma derrota, ele é o lutador de guardaio, ele é o lutador de guardaio, ele não vai ter por mim, ele é o lutador de guardaio e ação. Esse é uma bonita, ele é o lutador do jogador diagnóstico, ele é o lutador do jiu-jitsu, ele é o lutador de duas lutas, uma vitória, uma derrota, ele é vencedora de 60, fez com 63 cigos, da cidade, o transportamento tem Anthony Vieux, o juro terceirodefense, Ele é o campeão dos persistentes do Senhor do Padre, Alecadrini e o Senhor do Brasileiro. Aplausos 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 Flávia e Flávia 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 Flávia e Flávia